E aí pessoal, sou o Bruno Pascual e bem-vindos à minha toca! No vídeo de hoje a minha garganta tá um pouquinho melhor, então vamos tentar gravar uma gameplay aqui de Pokémon Stadium do Nintendo 64, jogo lançado em 1999, que trata-se de um spin-off de Pokémon e que cara, eu tenho a fita, esse jogo tinha algumas coisas muito inovadoras pra época e eu amo esse game. Sem falar que em 1999 Pokémon era febre, cara. Eu espero muito, muito de verdade que esse game venha para o Nintendo Switch, principalmente para aquele pacote de expansão. Então vamos lá, basicamente do que se trata? Lutas de Pokémons! Você vai participar como se você estivesse na Liga Pokémon e você precisa vencer. Você tem sim como jogar com um amigo e agora vem algumas coisinhas bem interessantes. Existia um acessório, eu vou deixar uma imagem aí em algum lugar, e esse transfer pack você colocava, encaixava na parte de trás do seu controle do Nintendo 64 e aí você encaixava uma fita do Pokémon, seja o Blue, Green, Yellow, Red ou mesmo Silver, Gold. Qualquer um desses que você colocasse, eu posso estar me equivocando, tá? Eu sei que a primeira geração funcionava, a segunda geração eu não sei se era específica para o Pokémon Stadium 2, mas com a primeira era certeza que você podia transferir Pokémons da sua fitinha do Game Boy para você jogar no Nintendo 64. Isso era muito inovador para a época, você ter um Pokémon muito mais forte era massa para caramba. E se não me engano também existia uma forma de você conseguir um Pikachu único, ou no Nintendo 64 ou nas suas fitas do tipo Pokémon Yellow e Red, dessa maneira. Quem souber mais detalhes sobre isso, pode inclusive colocar aí nos comentários, porque infelizmente eu não tive esse transfer pack. Então vamos lá, podemos fazer batalhas normais ou ir para o Pokémon Stadium. Vamos para o Stadium. Outro detalhe é que para a época era o jogo mais lindo que se tinha de Pokémon. Aqui a parte do Game Boy, se você tivesse, é transfer pack mesmo que era o nome. Vai dar off, porque é claro, eu não estou usando o controle do Nintendo 64 aqui. Mesmo que tivesse, provavelmente não ia funcionar. Aqui se eu quiser falar com o professor e tal, e aqui se eu quiser entrar para o torneio. Como a ideia é mostrar como eram os combates, vamos direto para o torneio, escolher alguns Pokémons. Detalhe pessoal, como eu estou com muita tosse ainda por causa da alergia que me atacou, eu vou estar tomando bastante água no decorrer do vídeo, viu? Aqui eu tenho as opções, posso jogar com de level 25 a 30, 50 a 55, 1 a 100 e 15 a 20. Como eu sou muito, muito audacioso, eu vou pegar esse aqui. Então vamos lá. Talvez a molecada de hoje não vai ter noção do que era isso para a época, mas cara, esse jogo era maravilhoso. Vamos aqui para as batalhas. Eu não tenho nenhum Pokémon registrado, cara. Ó, aí temos aqui os Pokémons que a gente pode escolher. Todos já no nível 100. Temos Bulbasauro, Ibisauro, Venossauro, Charizard, Blastoise. Vamos ter todos os 150 Pokémons. Eu acho que não vai ter o 1000, mas vamos olhar. Vamos passando aqui com cuidado, vamos vendo todos. Tomar mais um golinho d'água enquanto a gente passa. É, não vão ter todos. Não tem o Mewtwo, não tem o Mew. Eu acho que quando você zerava, tinha algo que você podia fazer aqui que liberava o Mewtwo. Podem colocar aí nos comentários, caso vocês saibam. E o Mew também. Eu sei que tinha algum esquema para colocar ele. Como eu sou muito fanboy, eu vou, é claro, pegar os meus Pokémons favoritos dos 150. Inclusive, coloquem aí nos comentários qual seria o seu pack dos Pokémons, dos 150 Pokémons ou 151, se vocês fossem jogar esse game hoje. Lembrando, hein? Os Pokémons da primeira geração. Então, eu vou pegar aqui o Minossauro. Aqui ele mostra para você também quais são os golpes, os poderes que você vai usar. Você usava aquele de padzinho de câmera, que eram os botõezinhos amarelos. Vou colocar. Vou pegar o Charizard. Como não pegar Charizard? É o meu... Eu acho que é o meu Pokémon favorito. Blastoise. Vamos também. É, vamos ver. Eu sei que a Butterfree era muito boa, mas eu vou pegar os que eu realmente gosto. Psíquico. Eu vou de Alakazam. Vamos ver se eu vou ter um Gengar aqui para mim. Vou pegar um Gengar, como um Pokémon do tipo fantasma. Eu precisava de um Pokémon do tipo gelo. Tudo bem que o Hitmonchan, ele tem golpes de gelo, mas... Outra boa opção de gelo seria a Lapras, mas... Era do tipo água e eu estou com medo de pegar um Pokémon do tipo gelo, do tipo elétrico. Vamos ver o Dragonite. Não, ele não tem nada do tipo gelo. Então, só para mostrar que eu posso, eu vou de Articuno. Ave lendária. Sim, vou com esses Pokémons. Cara, esse jogo era tão lindo, mas tão lindo, que era o que eu queria, na época, para um jogo do Pokémon. Dos Pokémons tradicionais, aqueles de RPG. E a gente só foi conseguir algo nesse Naipe. Na verdade, hoje é bem melhor. Que foi com o Pokémon Let's Go, cara. Que jogo maravilhoso. Inclusive, temos review aqui no canal. Link na descrição e no card. Cara, para mim, o Pokémon Let's Go do Nintendo Switch é o meu Pokémon favorito. Coloquem logo abaixo aí qual é o de vocês. Aqui a gente vai ter que escolher qual Pokémon a gente vai usar. Como a gente escolhe isso, eles poderiam usar o de Pad ou o analógico para você selecionar. Seria muito mais fácil. Mas não. Aperta o botãozinho. Então, eu vou pegar o Alakazam. O problema é que eu não lembro qual que é o A aqui ou o B. Deixa eu até olhar uma imagem, já que eu estou usando na emulação. Vi aqui. O meu A, que eu estou usando o controle do Xbox Series. Eu coloquei no A mesmo para facilitar. Eu só tinha esquecido. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou pegar também o Charizard. Que vai ser aqui esse do lado. E o Articuno. Cara, os Pokémons que eles pegaram são bem sem vergonhas, né? Eu estou para dizer que a emulação vai... É claro que como está com textura, essas coisas, ela vai ficar um pouco mais bonita. Eu quero muito, muito ver esse game dentro do Switch, cara. Eu quero demais. Você tem a opção de correr, você tem a opção de bater, você tem a opção de trocar Pokémons. O que eu vou fazer contra esse Charmander? Eu vou socar a porrada nele. Eu acho que agora eu tenho que escolher meu golpe, era isso? Vamos checar. Se eu pressionar R aqui, eu posso checar qual vai ser o meu golpe. Eu vou usar um Psybin. Pronto. E aí, ele vai fazer a animação do combate. Cara, a molecada aqui está acostumada já com Playstation 2 nem tanto, mas PS3, esses consoles mais recentes. Não tem noção de como esse jogo era lindo, velho. Vocês não vão estar vendo o meu HP aí, mas o Alakazana, ele tem 260, ele ficou com 236. Como eu estou muito na vantagem, eu vou trocar de Pokémon para poder mostrar para vocês, tá? Então, eu vou chegar aqui. Quais Pokémons eu posso colocar? Um Articuno? Acho que não é muito inteligente. Então, eu vou pegar um Charizard. Normalmente, eu não trocaria, mas eu quero mostrar o quão bonito isso era. E eu vou tomar mais um Goli d'Água enquanto isso. Cara, realmente, eu acho que está mais bonito do que eu me lembro. Esse jogo é maravilhoso, velho. Quem não jogou, joga. E o melhor, eu tenho a fita, velho. Eu preciso comprar uma TVzinha de tubo em bom estado para poder jogar esse game de novo, de forma original. Eu vou usar o Fly nele. Vai, Charizard. Manda esse moleque para o ar. Ah, não. Não, acho que ele voava, é verdade. E agora, ataques físicos, deveriam ser de perto, não vão funcionar, porque eu estou lá em cima. Isso era outra coisinha que tinha. O Diglett também tinha uns esquemas assim, quando ele usava Dig. Então, tinha todas essas manhinhas para você fazer no game. Cara, essas animaçõezinhas, velho. Que nem eu estou falando. Molecado aí que nasceu, próximo de 2000, para frente, não tem noção do quanto será lindo. Vamos tomar mais um Goli aqui. E agora, contra o Paras. Eu vou continuar com o Charizard. Eu vou usar um golpe de fogo aqui. O Fire Blast, que era bonito também, de se ver. E aí, depois eu vou usar o Articuno contra qualquer Pokémon que seja, só para poder mostrar para vocês. Eu não lembro, eu acho que no próximo combate eu continuo com esses Pokémon. Eu só não me lembro se eles se curam, tá? Mas eu sei que aí você pode trocar entre aqueles seis que você selecionou inicialmente. Então, vamos ver aí que Pokémon que ele vai mandar para mim. Um Wendley! Seria muito fácil, realmente, eu continuar com o Charizard. Mas vamos trocar para vocês poderem ver o que a gente tem aqui. Articuno! Cara, você tem uma ave lendária simplesmente para você jogar. Isso era muito massa. Um golpe que é muito bonito, eu quero mostrar para vocês também, é o Surf. Lembrando que quando eu falo muito bonito, era muito bonito para a época, tá? Faço bem questão de frisar isso, para quem estiver vendo esse vídeo hoje. Talvez eu fique com um pouco de Poison. Vamos ver aqui que tipo de ataque eu tenho com o Articuno. Eu vou usar um Psybeam, que eu também acho que ele era, se não me engano, ele era bonito. Cara, eles foram colocar isso só no Pokémon Let's Go e nesse Pokémon novo, o Sword Shield, o Child e esse Brilliant, não sei das quantas, que eu ainda não peguei. Cara, é muito bonito esse esquema de combate. E vencer! É, mas é claro, né? Vamos ver quem é meu próximo oponente. Eu podia ter pego um Pikachu, né, cara? Para falar, Pikachu, eu escolho você! Eu poderia até usar um bonezinho, né? Eu tinha um boné, mas eu acabei dando para o meu primo. Giovanni, se você está vendo esse vídeo, um abraço para você, meu querido. Então vamos ver, eu vou enfrentar um membro da equipe Rocket. E ele também só tem Pokémon ruim. Então eu vou pegar Pokémons diferentes, tá? Vamos ver. Eu vou pegar, então, o Venossauro, eu vou pegar o Gengar e eu vou pegar o Blastoise, para ficar com um time diferente. Não acho que seriam os melhores para usar agora, mas vocês entenderam. Cara, eu sempre achei que o Venossauro tem uma cara de quem está... É... Meio doidão, por assim dizer. Vai ver que ele usou muito cogumelo. Ele é um sapo, né, cara? Eu demorei para perceber isso. Solar Beam, Sleep... Eu vou fazer o Pokémon dormir, porque era um saco quando você ficava dormindo nesse game. E eu acho que é o que ele vai tentar fazer comigo também. Filho da mãe, ele usou em mim. Vocês vão ver porque que era um saco ficar dormindo. Vamos tentar de novo. Opa, bati aqui no microfone, inclusive. Usou o ataque de bolhas. Eu não lembro se você acordava, tá? Quando... É, pelo visto... Mas eu acho que eu acordei na outra rodada mesmo. É, usei o pó do sono. Não funcionou. Tudo bem. Então vamos usar... Semente Solar. Acho que era Semente Solar o nome desse ataque. Se eu não dormir de novo. Olha como eu tenho mais vida, cara. A minha webcam está bem na frente. Eu tenho 310 de vida com o Venossauro. Esse Poliwag, ele tem 230. É uma diferença muito grande. Eu vou usar de novo a Semente. Vai que o meu personagem está em Sleep agora. Vai, cara, acorda! Estão vendo por que que era um saco? Vai, Venossauro dorminhoco. Tomei um Tabeth, hein? Na verdade foram dois. E não acordou. Acordou, agora acordou. Então vamos lá. Mostra o seu Lit Seed. Bom, pelo menos ele vai dar Tabeth em vez de me poupar dormir de novo. Cara, dormir era muito chato. Paralisia era muito chato. Cara, esse jogo é muito bom, velho. Olha como o olho dele fica vermelho, mano. É muito chato de cogumelo nesse Venossauro. A Semente. Agora a vida dele vai começar a ser sugada pra mim. Eu acho que ele não vai viver muito não. Mas... Eu vou tentar dar um Solar Beam. Eu acho que ele carrega um turno e usa o outro pra disparar. Se eu não estiver enganado. Aí ó, sugou um pouco da vida dele pra mim. Eu tô carregando meu Solar Beam. Cara, esses ataques eram muito bonitos. Bonitos demais, velho. Mas vai que o pessoal quer ver eu derrotando você. Eu acho que com o Solar Beam, ele vai pro chão. Eu acho. Se você for ver, o Venossauro não era muito bom, né? Porque... Ele tem um pra dormir. Um pra gritar, que vai abaixar os status de dano. Um pra sugar um pouquinho da vida. E o outro demora dois turnos pra arrancar dano. Arranca pra caramba. Mas demora. Não é dos melhores. Nidoran. Cara, dois pokémons muito bons também que tinham na primeira geração. Era a Nidoran... A Nidoqueen e o Nidoking, cara. Eles faziam um regaço no mundo pokémon. Contra ela, eu vou de Blastoise. Porque eu quero mostrar pra vocês o surf. Eu acho que ele tem. É, ele sempre vinha acostando a barriguinha. Cara, eu achava a Nidoran, tanto a fêmea quanto o macho, tão fofinhos, velho. Eu tinha dó de bater neles quando eu era criança. Eu não tenho surf. Eu devia ter olhado isso e escapego, né? Mas tudo bem, vamos de drop-amp. Põe os canhão pra fora e BUM! Atira, rapaz! E ela escapou! Cara, apesar de eu ter tido o Nintendo 64 lá quase na época do Playstation 3, ainda foi lá no 2. Mas eu joguei muito, muito esse game na casa do meu vizinho, o Luiz Fernando. Luiz Fernando, se você estiver vendo esse vídeo, um abraço pra você, meu querido. Esse jogo ficou muito marcado na minha vida. É por isso que quando eu tiro a oportunidade, eu comprei o Nintendo 64 e as fitas, as fitas originais, pra poder jogar esse game, cara. Porque é bom demais. Scoobash, vamos ver o que ele faz, eu não lembro. Inclusive, eu comprei o 2. Se vocês quiserem ver a versão 2 do Pokémon Stadium, coloquem logo abaixo aí nos comentários, beleza? Cara, eu só entrei no casco! O que foi isso? Ah, é mais outro que 2 turnos pra usar. Ok. Agora vamos trocar de Pokémon de novo. Cara, eu lembro que a Eccles era um Pokémon que eu achava tão sem graça, velho. Ela e a Arbok. Só ficava... Ela colocava a linguinha pra fora. Se bem que o Gengar colocava a linguinha pra fora também, mas o dele é estiloso, porque ele é fanfarrão. Ah, e ataques físicos, uma boa parte não funciona contra o Gengar, tá? Porque os fantasmas em geral. Agora vai ser legal se eu fizer ela dormir, porque parte dos ataques dele dependem disso. Esse combate acabou ficando mais comprido do que deveria, justamente porque eu não escolhi bem os Pokémons para os que eu ia enfrentar. Mas é legal pra vocês verem algumas diferencinhas. Tá dormindo? Agora vai penar na minha mão. Posso usar Dream Eater? Posso usar Nightshare? Eu vou usar Dream Eater. Eu vou comer os seus sonhos! Só que eu não lembro se arranca muito, tá? Cara, arranca bem. Foi o suficiente. É, gostei. Então vai muito da sorte também dos Pokémons que os outros personagens pegam pra poder enfrentar. Ganhei! Agora uma coisa que eu preciso reparar, antes da gente finalizar o vídeo, é como que fica o life dos Pokémons. Se você gasta tudo ou não. E vocês estão vendo que na verdade eu tô conseguindo as Insignias. Eu vou conseguir todas pra vencer a Liga? Eu acho que era isso. Cara, faz tanto tempo que eu joguei. Eu acho que a última vez foi 2005, 2006, por aí. Eu vou colocar aqui só pra gente ver se esses Pokémons voltam com a vida cheia. Pokémons lançados aqui e sim, os nossos Pokémons voltam com a vida cheia, tá? Vocês vão poder ver aqui meu Charizard, Life Full, Gengar Life Full, Walakazan Life Full. Então cada partida seus Pokémons vão ser realados pra você poder continuar. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de dar aquele like que isso dá uma tremenda força. Compartilhar, se inscrever caso ainda não sejam inscritos. Indicar o canal pros amigos. E, claro, clicar no sininho pra receber mais notificações. Infelizmente, nem sempre o YouTube acaba entregando. E pra tentar ajudar quanto a isso, a gente criou uma página do Telegram. Se você for lá nessa página, lá a gente pode conversar, trocar uma ideia quando vocês quiserem. Inclusive é legal pra gente tá... Ah, tá o jogo, promoção. Quem puder, coloca lá. É interessante, compartilha com a galera. Vamos fazer a nossa comunidade. E também sigam a nossa página no Instagram. Porque, como prometido, eu tinha falado quando chegássemos a mil inscritos, Eu ia sortear esse console aqui. Um Ness Xingling. Que me foi enviado por engano. Vai ter vídeo aí na descrição e no card pra vocês poderem ver tudo. Inclusive um vídeo mostrando ele rodando, tá? Então, se você quer ganhar de forma totalmente gratuita, Começa a seguir a gente no Instagram. Que agora, em janeiro, vou esperar acabar o ano. Janeiro, eu vou fazer todas as publicações lá. E faço até um vídeo explicando como vai funcionar o sorteio. E aí você pode ganhar esse console aqui. Então, é isso aí, pessoal. Eu sou o Bruno Pascoal. Um forte abraço pra todos vocês. E... Falou! Vem Pikachu, vem que eu te arrebento, rapaz. Eu vou tacar fogo. Vou tacar fogo. Fogo, mãe! Fogo! Só arrancou isso, velho. Esse Charizard aí, eu achei que ele ia fazer um lança-chamas, Não fez nem um foguinho. Tá pior que uma lamparina. Eu, hein? Tchau, tchau, tchau.